Música Os gregos inventaram a filosofia. A filosofia é grega. Mas por que a filosofia é grega e só grega na sua origem? Por uma razão simples. Os gregos criaram um modo de pensar diferente do modo de pensar até então vigente em todo o mundo antigo. O modo vigente de pensar era o modo mitológico. Pensava-se, contava-se as suas histórias de origem, através de uma narrativa que não usava causa ou razão. Ou seja, as coisas se produziam nessa narrativa aleatoriamente ou então por geração, por casamentos, uniões e produção de filhos. Nós temos dezenas de mitos na nossa própria cultura brasileira, vindas dos nossos indígenas. Os povos antigos podem pensar coisas do tipo A lua casou com o sol e teve como filho a terra, por exemplo. Ora, como é que se produziu esse filho? Por relações de união. A terra se uniu. O sol se uniu com a lua e produziu a terra. Isto é uma cosmogonia. É um tipo de mito. Mas quando uma bolinha bate na outra, para e a outra sai, você tem aí o quê? Quando você diz isso, você não está contando o mito. Você está fazendo uma narrativa explicativa de causa e efeito. Quando eu dou um murro na cara de uma pessoa e ela cai, eu não quero explicar isso do ponto de vista de um murro que para na cara dela e ela saindo e caindo. Eu faço uma outra pergunta. Eu pergunto por que eu dei um murro na cara dela. Então, eu não quero causa e efeito. Eu quero razões. Razões também é uma forma de explicar. Ou por causa e efeito, ou por razões. Quando você pensa assim, quando você pede explicações assim, quando você pede narrativas que contem as coisas assim, você aprendeu isso pela filosofia. Pela filosofia enquanto grega e depois, obviamente, pelas ciências humanas no mundo moderno. Mas enquanto você não tinha ciências humanas, você tinha a filosofia para pensar através de causas e efeitos e através de razões. Este tipo de pensamento se põe como diferente da cosmogonia, do pensamento mágico, das narrativas onde o que acontece é aleatório. Isto é o mito. A forma como você rompe com o mito é a filosofia. Os gregos fizeram esta quebra no modo de pensar e inauguraram a filosofia. Os mitos explicavam as coisas, ou, digamos assim, narravam as coisas, talvez eles nem tivessem a preocupação de explicar, mas eles narravam as coisas, narravam as histórias de origem, através de múltiplos elementos. Raramente o mito falava em um elemento provocador, ou numa causa provocadora, ou num princípio único provocador. A explicação filosófica, usando causa e razão, também tem uma outra característica. Ela nasceu não como cosmogonia, ela nasceu rompendo com a cosmogonia e inaugurando a cosmologia. Um único princípio, e não vários, para o cosmos. O que pode ser? Algo que governe o cosmos. Governe em que sentido? No sentido de que a maneira deste algo ser, seja a maneira de disposição do cosmos. Talis, que é considerado um dos primeiros filósofos, ele disse que esse princípio era a água, ou seja, a água governa o mundo. A expressão dele era, tudo é água. Tudo é água significa o quê? Significa que a maneira de ser da água, por exemplo, estar em três estados, um sólido, um líquido, um gasoso, esta forma dela se comportar rege o cosmos. O cosmos é regido por este governo, por este princípio, ou seja, pela maneira de se comportar deste elemento físico chamado água. Isso é uma cosmologia. Isso é diferente da cosmogonia. Ninguém se uniu para ter filhos e gerar a natureza. O problema todo é, a physis, que nós traduzimos por natureza, para os gregos, é sempre ela própria a um princípio. Qual é o princípio de todos os cosmos? O princípio no seguinte de a regra de governo, a água. Por quê? Porque a água nesses três estados mostra todas as possibilidades do cosmos. É uma espécie de uma física, essa cosmologia. E é por aí, pensando assim, que você tem a primeira filosofia. Lá na Jônia, um lugar que é uma colônia grega e que não fica na Grécia de hoje, fica na Turquia de hoje. Você atravessa o mar Egeu, ali no Mediterrâneo, e vai da Grécia de hoje à Turquia, e você chega ali em várias cidades, umas que existem, outras que são só ruínas ou só locais, que não existem mais, onde apareceram os filósofos jônicos, os fisiologói, como Aristóteles o chamou, e que procuraram princípios para o cosmos. Cada um dizia sobre um princípio. Pensar assim, era pensar completamente diferente de buscar N elementos que se uniam sexualmente para gerar o mundo. Pensar assim, era pensar com causa ou razão, era pensar com causa e efeito, era procurar um princípio único, dar um ordenamento do logos ao mundo, dar um ordenamento lógico ao mundo, dar um ordenamento racional ao mundo. Pensar assim, iniciou a filosofia. Os filósofos foram gerando outras formas de pensamento, mas a base é as causas, os efeitos, as razões, as unificações disso através de um princípio. isso rompe completamente com o pensamento mitológico. Esta ruptura, que os historiadores chamam de um milagre grego, é que faz com que a filosofia seja grega, porque essa ruptura não acontece nos outros lugares. mesmo naqueles onde nós falamos que existe filosofia, o nome filosofia é posto a posteriori, porque não houve a ruptura. A ruptura se dá primeiramente na Grécia. Os gregos não importam isso. Eles criam este pensamento. Os outros é que importam deles. Há muita coisa que eles vão agregando a esse pensamento, que são elementos de outros povos. Mas a ruptura com o mito é deles. E a ruptura com o mito é que caracteriza a filosofia, este pensamento dito ocidental. Amanhã tem mais.